Vai ser o Tomé É igualzinho o Tomé Boa Merda Caramba Puta Merda que E ai galera estou aqui no vídeo do canal trazendo para vocês Coffee do time Warzone Warzone Operação Rebito Islândia Resurgência Para mim também É a penúltima Não sei se é a penúltima ou se é a última Dependendo de quanto tempo demora Essa aqui Estou muito Olha no céu Olha no céu Ele está da live De novo A gente falou que está dando agora Meu Deus O Guião caiu Podia ficar só de bestas Puxou Vai até ele entrar Isso que ele quis zoar E acabou se ferrando Cadê ele para zoar Aquela que salveu a lança foi demais Mas eu sei Ô louco Guinho Tá foda hein Ela Mas você me salvou também depois Mais ou menos Foi não foi? Foi ela que caiu na verdade Tá com internet de escada Guinho? Ele mandou Ele mandou Manivela Carvalho Falou o Dono da Neve Falou o Dono da Neve Falou o Dono da Neve E é que ele tá gordão Que ele tá caindo Que ele tá gordo Não tá aguentando Pra carregar ele Tem que Tá largando Engraçadão você E vai começar Ressurgência Música Nossa Música Me Música Música Que é diferente do cara e Nossa Música Música Que é diferente É mas treinamento Tão mostro que já tinha começado Aquela hora saiu, tava no... Coisa, hein. Ainda bem que era treinamento. Tô já dando uns cliques da hora até. Já acabou? Não dá nem pra brincar. Ainda bem. Adoro que não vai rápido assim. Nossa, que safe horrível. O que vocês acham do lugar que vocês querem cair? Só marcá-las, só marcá-las. Ah, eu marcar? Vou cair no lugar que a killer gosta de cair. O que você acha, killer? Mas é naquela casinha lá, galera. Eu não consigo marcar certo não. Na maior zona lá. Marquei certo. Tá caindo inimigo. Nenhum. Tá caindo inimigo. Nenhum. Eu preciso de uma arma decente. Não, decente não. Tem a dojo. É. Não. Essa lógica sua é imbatível. Decente. Vou comprar caixa. Falta pouco. Meu tá travando. Novidade. Novidade. Eu também. Novidade. Tem dinheiro aí não, Isa? Joga pra mim comprar caixa lá. Apareceu escrito de vocês que tá travando por excesso de peso do grupo. Nossa, que sacanagem. Sério mesmo? É mentira. É. Mentira. Será que ele tá nele? Você acredita no que alguém fala? É o bloquinho. Quem vê ela é uma ganha. Ali gente, ó. Tem gente ali, gente. Chegou um barquinho ali, ó. Tem gente ali, gente. Gente. Gente da gente. Nem viu, gente. Nem viu, cara. Só tô de pistola, velho. Vou pegar uma arma aqui decente. Cadê esse cara, velho? Vai lá. Vai do muro. Se vocês não matarem, eu vou matar. Se vocês não matarem, eu vou matar. É isso que eu falo. É isso que eu falo. Saco, já acabou. Eu gosto de falar, pra vocês falarem, ah, não tá roubando aquilo. Você tá longe? Você tá longe? Você tá longe? Como é que você lançou a caixa? Pô, viu pro outro lado. Nossa, a caixa aqui. Ele daqui, ó. É agora que você notou? Caixa chegando. Tem blindade aqui, ó. Nossa, a caixa aqui. A caixa armou. Foi eu que joguei, ó. Eu vou pegar. Eu tirei a... Tirei a placa da caçada. Não fiz muito o que fazer, não. Desmite. Ninguém precisa de placa. Vai pular aqui, ó. Cuidado aí. Tá todo mundo aqui, ó. Tem um monte de gente ali. Ó, eu tô com o carrinho aqui. Vai lá. Protege eu, gente. Derrubei um lá embaixo, mas acertaram eu pela janela ali. Derrubei lá na torre. Tá lá na torre. Lá embaixo. Tem um cara embaixo. Acabei de disparar o... Tá sem placa. Acabei de disparar o... Parece eu com a mesma roupa da Aquila, é por isso que eu não matei. Tá sem placa. Pega a placa aí. Tem placa aqui, ó. O cara tirou na minha... O cara tirou na minha na janela ali do lado, hein, gente. Tá sem placa. Ah, não tem cara que tá tudo muito, velho. Vem movimentar. Vem movimentar. Vem movimentar. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Tá travando. Eu só com 27 balas. Tô com 57. Tem gente em vencer no telhado nosso aí. Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Tem dinheiro pra... Tem uns caras lá embaixo. Lá perto da casinha lá. Cuidado. Vai não, buchão. Tem um monte aí. Vou pegar munição. Também precisa de munição. Eu fui também. Alguém tá com placa? Olha o carrinho lá embaixo. Olha o carrinho passando aí, ó. Ele foi embora. Deixa o carrinho. Tinha um... Desceu um cara em cima nosso aí. Eu coloquei a armadilha aí, mas não sei se vai. É um buchão. Tem dois. Alguém. Quer fraca? Oi. Quero. Aqui, ó. Killer. Valeu. Cuidado com a... Com a cara aqui. Ah, tem um carinha aqui. Subiu a escada. Subiu a escada. Calma. Peguei dinheiro pra comprar munição. Matou? Levou? Matei de novo. Matei de novo. Calma. Engolho. 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 Nossa! Que surto. Ela atirou o seu. Já bem. Tá voltando. Comprar a caixa lá, galera. De munição. Puta, é de ô. Aqui, ó. Comprar. Vou comprar lá. Munição. Quanto que é munição mesmo? Não lembro se é quatro. Nossa, o meu tá até morando. Quatro. Não dá, meu dinheiro. Vou lá comprar lá, beleza? Tá, não. Basta. Gente, nas nossas costas. Não é não. Treze metros subindo aqui, ó. O cara acha de munição é quatro mil e quinhentos. Tem que lotear aqui do lado. Tem um cara aqui no telhado. Tem. Comprei, tornei. Nossa, o meu não dá nem pra atirar. Tô com um sniper aqui mirando no cara lá embaixo. Minha bagulha atrasando. Vou notear não. Tô correndo aí. Tirei coletinho ainda dele. Ele tá em cima do telhado. Tem que ser muito olhado. Cuidado. Deixa a munição no chão. Vou deixar. Vou lá. Pra que você tá me dando esse dinheiro? Não quer dinheiro não. Compa. Caixa de blindagem. Ah, isso eu acabei de vir de lá. Você quer matar o do coração? Não foi isso. Tô sem placa. Vou lá, vou lá. Mas por que você não foi lá, amiguinha? Cuidado. Porca putana. Pega as coisas aqui, ó. Tá aí, ó. Aqui, ó. Pega os itens aqui, ó. Comprei. Ninguém vai pegar os itens lá. É só ir lá pegar, gente. Eu tô indo. Tô indo. Lá, caramba. Mano, tem um monte de gente lá embaixo, lá. Tô tentando tirar nos caras lá. Derrubei dois. Toma a blindagem aqui. Ô, você pegou a blindagem aí. A blindagem ficou. Vai lá, Kille. Pega lá. Pega lá, Kille. Tá tudo ali, tá tudo ali, ó. Não vem a caixa. A caixa de blindagem. Não dava. Não, ficou de 15 mil. Mas não dava pra ir comprar. O inimigo chegando na A.O. Matei um lá embaixo. Derrubei dois, gente. Tem cara do seu lado, Kille. Tá bichão, meu amigo. O controle tá me carregando. Vou ficar num cantinho aqui. Fica dentro da C. Fora do... O que você tá fazendo pra isso, Fabio? Que bosta, cara. Ah, vai tomar um... Não tem uma raiva disso. Os caras derrubar a gente. Porque é por causa da internet. Por que você vira? Cuidado, Alá. Cuidado, Alá. Os caras vão vir correndo do gás lá. Agora é a hora, hein. Os caras vão vir aí. Cuidado, que tá vindo gás. Peguei um ataque que tava lá embaixo também. 22 metros à direita. Ai, meu, tô travando, gente. Acabou a pilha dele. Bichão, você morreu de quê? 10 metros de nossas costas, Isa. 10 metros na costa. O cara já me acertou, já, velho. Porque eu não tenho dinheiro, senão eu vou salvar você, Bichão. Tô perto da loja aqui. Tá vindo um burro lá. Tem gente na casinha ali da frente. Tem três ali. Entrou um aqui que eu vi. Cuidado aí. Vai subir a escada. Vai cair as costas. Vai tá travando lá. Vai fazer o quê? Aqui tá travando demais, coitado. Tá subindo. Tá subindo. Nossa, tem outro. É. Socorro. Vai pular aqui. Vai pular aqui. Passou reto, passou reto. É. Pode deixar, pode deixar. Tô de máscara, deixa ele aqui. Tô de máscara. Boa. Tô colocando placa. Olha lá, aqui na janela, ó. Nossa senhora. Eu marquei. Passa, cuidado. Não deu a volta. Um tá do lado direito, eu usei do lado de fora. Nossa, matou aquilo. Matei um arroz. Ah, a gente pegou pelas costas. Vou jogar a porra do ataque. Beleza, tchau. Ah, e você também. Travando demais. Falou. 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 Bolotão. Seu boloto é bolotão, então. Puxa aí, é disso aí. Não tem que sair. 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 Eu só era o host, não. É que eu virei o host depois. Então, galera. Esse foi o meu vídeo aí de... Off the Duty Black Ops. Ah, eu zono. Quem gostou, desceu seu like. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Valeu, falou e nóis. Até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.